William Canquamba, nasceu em uma pequena aldeia de Malawi, um dos países mais pobres da África. No ano de 2001, a fome assolou o país, e William não teve outra opção a não ser deixar a escola, porque não podia seguir pagando pela sua educação secundária. A situação era terrível, sua família só comia uma vez ao dia, e o rapaz olhava com ador a todos os sacrifícios que seu pai fazia para eles. Teve então, uma revelação, não podia permitir que sua vida de toda a aldeia continuasse desse modo. Ele tinha que fazer algo. Quando tinha 14 anos, William foi a uma biblioteca e começou a devorar livros, em especial livros de física. Apesar de não entender o que diziam, pois não sabia falar inglês, o jovem só observava as imagens e os gráficos. Um dia se deparou com a imagem de um moinho de vento, e se deu conta de que isso era o que precisava fazer para ajudar a sua aldeia. No livro, se explicava como um moinho gera eletricidade e pode bombear água, o que poderia ser de grande ajuda nos momentos de crise, pelo qual eles estavam atravessando. Apesar de não ter os materiais necessários, William não se deu por vencido e decidiu construir um moinho usando o que tinha ao seu alcance. Assim foi até um armazém de sucato e conseguiu criá-lo usando peças de bicicleta, tubos de PVC, um tampão e espaço de um ventilador. A eletricidade nunca havia chegado a sua aldeia, mas a família de William, graças ao seu moinho, conseguiu ser a primeira a ter luzes elétricas e rádios. No entanto, o jovem seguia insatisfeito, pois sua meta era levar eletricidade a todas as famílias de sua comunidade. Com o tempo, conseguiu construir vários moinhos e instalou uma bomba de água em um sistema de irrigação. Aos 19 anos, William foi convidado a um evento do TED, onde pôde falar sobre o seu projeto, o qual lhe trouxe oferta de pessoas que queriam investir dinheiro em sua empreitada. O rapaz conseguiu o seguir com seus estudos e entrou em uma das universidades mais prestigiadas da África do Sul. Escreveu um livro autobiográfico e participou de um documentário sobre sua incrível vida. Ainda possui o sonho de construir mais moinhos para o resto do continente africano, levando mais felicidade e esperança para aqueles que precisam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.